Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leio Da olaria Ele é o leão Da tribo de Judá Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leio Da olaria Ele é o leão Da tribo de Judá Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do fogo Eu sou do fogo Eu sou do fogo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar É o pai É o filho É o Espírito Santo É o espírito santo É o pai Quem está no comando É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando, no comando, no comando, no comando, no comando desse lugar Quem está no comando, no comando desse manto É o Pai, é o Espírito Santo Quem está no comando desse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando desse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando, no comando, no comando, no comando, no comando desse lugar Quem está no comando, no comando desse manto É o Pai, é o Espírito Santo O amor está presente aqui no meio desse povo Se o teu vaso está rachado, ele vai fazer um vaso novo Se liga agora, profeta, que não tenha tempo a perder Se liga e não está o som, porque o azeite vai descer Quem está no comando desse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando desse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando desse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem está no comando desse manto É o Pai, o Filho, o Espírito Santo Quem está no comando desse irmão É o Pai, é o Filho, o Espírito Santo Quanto mais te humilham, mas você cresce Quanto mais te perseguem, mas você cresce Quanto mais te afrontam, mas você cresce Mas você cresce, mas você cresce Quanto mais te humilham, mas você cresce Quanto mais te perseguem, mas você cresce Quanto mais te afrontam, mas você cresce Mas você cresce, mas você cresce, mas você cresce Quanto mais te humilham, mas você cresce Quanto mais te perseguem, mas você cresce Quanto mais te afrontam, mas você cresce Mas você cresce, mas você cresce Quanto mais te humilham, mas você cresce Quanto mais te perseguem, mas você cresce Quanto mais te afrontam, mas você cresce Mas você cresce, mas você cresce Mas você cresce, mas você cresce Tu vai crescer, tu vai crescer Tu vai crescer, tu vai crescer terra Ainda que alguém não tenha nada por você Tu vai crescer naquele lugar Eu vou te honrar A cadeira preparada está E nela tu vai sentar Tem banquete preparado para você Para você Para você Para você Banquete preparado para você Banquete preparado para você Tem banquete preparado para essa igreja Ir em canto na terra do mundo E tem banquete E tem banquete E tem banquete aqui dentro desse lugar Olha o banquete naquele lugar O culto de ação de graça Você vai dar, mulher Aquele culto de ação de graça Mas esperado Você dará Preparar para o grande dia Preparar para o grande dia Preparar para o grande dia Tem dia, tem hora, tem mês Tem, 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 tem Você vai se prepara Cargue de cara Você vai se preparar Você vai se preparar Você vai se preparar Vai ter jantar, vai ter picanha Vai ter Coca-Cola no teu panquete Você vai convidar quem te honrou Você vai convidar quem não te honrou Você vai convidar quem te exaltou Você vai convidar quem não te exaltou Você vai convidar quem te abortou Você vai convidar Boquete, 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 boquete Desceu na hora esse mistério Quem traga o culto de ação de graça Você vai dar Você vai dar Você vai dar Você vai dar O culto de ação de graça Você vai dar Você vai dar Você vai dar Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento Eu vou pedir a Deus para fazer R.M. Calabarga Olha ali movimenta as águas Aqui nesse lugar Movimenta as águas nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento Eu vou pedir a Deus Eu vou pedir a Deus Eu só quero ver quem tá ligado aqui Levanta a tua mão 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 Hoje é a noite da tua vitória e vai descendo agora O anjo lá da glória se você orou e Deus te prometeu Abra bem a sua boca e glorifique a Deus Hoje é a noite da tua vitória e vai descendo agora O anjo lá da glória se você orou e Deus te prometeu Abra bem a sua boca, olha só Enquanto tudo agora todo demônio cai Enquanto tudo agora toda obra cai Enquanto tudo agora eu movimento essa água lá Eu tô quebrando, eu tô quebrando lá Eu tô indo lá Eu tô indo lá Abra a boca e dá glória pra papai Abra a boca e dá glória pra papai A igreja, abra a boca A igreja, abra a boca A lavado que dá Erepe, tanto dá E rigue, eleve, irigue A lama do, 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 do Receba Rebrosa, metria, sabe embaixo Na palma da mão, vai Tchá, 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 tchá Vai pisando na terra Vai pisando na terra Pisa nessa terra Pisa nessa terra Pisa nessa terra Masche nessa terra Pise nessa terra Masche nessa terra Pise nessa terra Entre nessa terra Masche na presença de papai Eu macharei Eu macharei Eu macharei na presença de papai Eu macharei Eu macharei Eu macharei na presença de papai Jesus é fogo e eu sou foguinho Eu vou pisar na serpente espinho Jesus é fogo e eu sou foguinho Eu vou pisar na serpente E é na terra do meu pai, é na terra de meu pai Eu marcharei na terra de meu pai E é na terra de meu pai, é na terra de meu pai Marcharei na terra de meu pai Marcharei, marcharei, marcharei Eu marcharei na terra de meu pai Eu marcharei na terra de meu pai Se Deus te mandar, você tem que ir Se Deus te mandar, você tem que ir E é na terra de meu pai E é na terra de meu pai Eu marcharei na terra de meu pai Jesus é fogo e eu sou foguinho Eu vou pisar na serpente e espio Jesus é fogo e eu sou foguinho Eu vou pisar na serpente E é na terra de meu pai 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 Aleluia! Levanta tua mão que eu vou contar de 1 até 3 E quando eu contar de 1 até 3 Tu vai dar 3 pulos e 3 glórias pra Jesus Começa a pensar naquilo que é impossível aos seus olhos Naquilo que você não pode fazer Abra tua mão direita agora e segura o problema nas tuas mãos Posso trincar tu? O vaso é chato Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso Tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso Deixa Deus te voltar Dessa casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amarça o barco Volta o barco pra queimar O voleiro está aqui Já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Deus Tem que descer na olaria de Deu Tem que descer na olaria de Deu Tem que descer na olaria de Deu Vem da olaria de Deu Gêvão Tem que descer no banho Quer ser um vaso Deixa Deus te voltar Descer nağuas Descerá casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amarça o barco Volta o barco pra queimar O boleiro está aqui, já começou a trabalhar Tenho barco cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho barco cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do boleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, bota o barco pra queimar O boleiro está aqui, já começou a trabalhar E abre a boca e manda a glória Abre a boca e manda a glória no ta-ta-ta-ta Abre a boca e manda a glória Desceu tua vitória, chegou tua vitória Vai, vai Abre a boca e manda a glória no queimbe, queimbe, queimbe Abre a boca e manda a glória no ta-ta-ta-ta-ta Abre a boca e manda a glória no ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Já desceu anjo aqui, já desceu anjo aqui, foi pra pelejar Desceu Miguel e Gabriel aqui nesse lugar Desceu Miguel e Gabriel aqui pra pelejar Desceu Miguel e Gabriel aqui nesse lugar É, Remica, abre a mão, abre a mão, a tua mão direita Segura essa espada, segura essa espada e maneja ela Vai! Segura essa espada e maneja ela Segura essa espada e maneja ela Maneja ela, vai Segura essa espada e maneja ela Maneja, eu manejo Segura essa espada e maneja ela Segura essa espada e maneja ela Maneja ela, olha só O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus Eu vim, eu vim, você veio Eu vim adorar a Deus Eu vim, eu vim, você veio Tocou a batalha na terra e no céu Os demônios guerreiam contra Emmanuel A batalha travada, mas vai destravar Quando o nosso na terra começa a ligar Olha a pisada do anjo, olha a pisada do anjo Olha a pisada do anjo, olha a pisada do anjo Olha a pisada do anjo, olha a pisada do anjo Olha a pisada do anjo Desfaz esse trabalho nessa marcha E desenterra, e desenterra, e desenterra Desfaz esse trabalho nessa marcha E desenterra, e desenterra Travou-se, travou a batalha na terra e no céu Os demônios guerreiam contra Emmanuel A batalha travada, mas vai destravar Quando o nosso na terra começa a ligar Travou-se, travou a batalha na terra e no céu Os demônios guerreiam contra Emmanuel A batalha travada, mas vai destravar Quando o nosso na terra começa a ligar Olha a pisada do anjo, olha a pisada do anjo Olha a pisada do anjo Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra E desenterra, olha só Fizeram um feitiço pro teu casamento Olha como Deus desfaz Olha como Deus desfaz Fizeram um feitiço contra teu marido Olha como Deus desfaz Olha como Deus desfaz Fizeram um feitiço contra tua família Olha como Deus desfaz Olha como Deus desfaz Fizeram um feitiço pro teu casamento Olha como Deus desfaz Olha como Deus desfaz Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra E desenterra, e desenterra, e desenterra Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra Desenterra, e desenterra, e desenterra E desenterra, e desenterra Coloca tua mão agora sobre a tua casa Tu crê que tem um anjo do Senhor visitando a tua casa hoje? Quem crê, diga a glória a Deus Ergue-me novo e asserro Entre com e nem se aprova Tem um anjo do Senhor entrando dentro da tua casa hoje, irmão Dê glória a Deus Ele tá quebrando todo o trabalho que o diabo fez Que alguém fez Alargue-me, nome a ser Contra tua casa e contra tua família Apoder no sangue de Jesus 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 Alargue-me, nome a ter um anjo Na porta da tua casa E quando eu cantar essa música Tu vai dar três passos para a frente E vai dar três glórias E esse anjo vai entrar dentro da tua casa E vai começar a fazer um movimento Dentro do teu lar Entre convidência Entre prova e a terra Quem pode impedir? Quem pode impedir? Mas tem o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Mas tem o anjo do Senhor na tua porta Quem crê? Ele vai trabalhar no teu lar Mas vai tocar no teu esposo Vai visitar todos os teus filhos Vai dar vitória pra você Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Me deixa o anjo entrar Entra nessa guerra de papai 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 Olha a guerra! Olha a guerra no anjo! Vem pra marcha! Vem pra marcha na terra! Vem pra marcha! Venha pra marcha! Vem pra marcha! Olha a guerra do anjo Olha a massa do anjo Olha a guerra, olha a guerra Olha a guerra, olha a guerra Vem pra guerra, vem pra guerra Vem pra essa terra Guerreia, guerreia, guerreia Vai, 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 vai Olha a guerra, olha a guerra Olha a guerra, olha a guerra Olha a guerra, olha a guerra Eita! Entra nesse mundo Eu tô trabalhando no meu da minha igreja Tirei-me canto, no canto terra No manto pra, no manto terra Eu cheguei nessa terra Quem pode pedir? Aqui vem do meu trabalho Abra a boca e tem glória Meu nome é Jeová Abra a boca e tem glória Meu nome é Jeová Abra a boca e tem glória Meu nome é Jeová Cadê? Cadê? Amagedon, Amagedon Guerra de Deus Tem que dar lugar e tem que dar Tem que dar lugar e tem que dar Tem que dar lugar A o Espirito Santo aqui desse lugar A o Espirito Santo aqui desse lugar O Espirito Santo aqui desse lugar Começa dar lugar Começa dar lugar Começa no lugar Guerreira, guerreira, guerreira Guerreira, guerreira, guerreira Tá pegando É um anjo muito regue, de gônia É ele que te rai, é ele que te come, é viação Pisa, começa a pisar, toda dificuldade, pisa, pisa Pisa no tapete de fogo, pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo, tapete de fogo, tapete de fogo Pisa no tapete que ele colocou, pisa no tapete de fogo Pisa no tapete de fogo, tapete de fogo, tapete de fogo Marcharei na terra de meu pai Se Deus te mandar, você tem que ir, tem que ir, tem que ir Se Deus te mandar, você tem que ir, tem que ir E é na terra de meu pai, é na terra de meu pai Jesus é fogo e eu sou fogo Eu vou pisar na sapete de fogo, Jesus é fogo e eu sou fogo Eu vou pisar na sapete de fogo E é na terra de meu pai, é na terra de meu pai E é na terra de meu pai, é na terra de meu pai Só se Deus te mandar, se Deus te mandar Você tem que ir, tem que ir, tem que ir Se Deus te mandar, você tem que ir, tem que ir E é na terra de meu pai E na terra de meu pai E é na terra de meu pai E é na terra de meu pai Eu bacharei na terra de meu pai Eu bacharei na terra de meu pai Vou bachar terra na presença de papai Vou bachar terra na presença de papai A terra não se muda, vem mandar dele a Deus A terra não se muda, vem mandar dele a Deus Eu marcha a terra na presença de meu pai Eu marcharei, eu marcharei, eu marcharei É na terra de meu pai Eu marcharei, é na terra de meu pai Eu marcharei, é na terra de meu pai Abre a boca e dá glória nesse lugar Abre a boca e dá glória nesse lugar Abre a boca e dá glória nesse lugar Levanta tua mão que eu vou profetizar Eu tô indo lá Aquilo que é tão lindo e bonito Eu não quero ver ninguém parar na tua terra É pra entrar Entra, 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 Eu mancharei na presença de papai Eu mancharei, eu mancharei, eu mancharei na presença de papai E é na terra de meu pai, é na terra de meu pai Essa banda é de papai, batacadista É de papai, meu batarista É de papai, meu guitarrista, também é de papai O meu baixista, também é de papai E a percussão, também é de papai A minha beck é de papai A travesti, alô, é de papai, papai Papai, 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 papai É tudo, tudo de meu pai, é tudo Cabra, 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 quebra, quebra que o anjo tá te convidando pra cabra E cabra, 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 e cabra Cabra aí, cabra aí, cabra aí, cabra aí Quebrou a sal, é planta o terra E toda essa guerra Quebrou mal o idiota em mim Eu tô guerreando, viu Eu tô entrando nessa terra Eu tô trabalhando na terra, quem pode pedir? Piriguidi, 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 piriguidi Eu tô aqui, eu tô aqui Cheguei aqui, trabalha aqui, trabalha aqui Nesse lugar, eu tô visitando lá o teu lar Eu tô quebrando a maldição hereditária Eu tô quebrando o bloqueio naquele lugar Toda macumba, eu estou a quebrar Alabarga, eu estou a quebrar Eu te convido, terra, para entrar Entra nessa terra, entra nessa guerra Entra nessa terra, entra Entra, entra, entra Eu tô te convidando, é, idiota Salve a raiz Entra nessa guerra, entra nessa terra Entra nessa guerra, entra nessa terra Entra, olha a guerra, olha a guerra Olha a guerra, olha a guerra, olha a guerra Olha alguém Levo da tua mão para dizer o quê? Ele é guerreiro do céu mais uma vez Eu quero ver toda a igreja levantando a mão Levanta a tua mão para dizer Ele é guerreiro do céu, é Manuel Levanta a tua mão para dizer Ele é guerreiro do céu, é Manuel Vou avalar você, você Vou avalar você, vou avalar 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 você Ah, 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 vou abalar Ah, 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 vou abalar Esse canto é que se vê Eu tô quebrando, eu tô quebrando Eu tô quebrando, eu tô quebrando Eu tô quebrando, eu tô quebrando Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei, 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 quebrei Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra nessa marcha Entra nessa guerra Entra, entra Entra nessa guerra Entra 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 Iribi, alaba Iribi, eremi Alaba Iribi, eremi Alaba Iribi, eremi Iribi, eremi Alaba Canto, rime Cantu, tempere Vem me vá, tu vai entrar, tu vai entrar, tu vai entrar, eu vou quebrar, tu vai entrar, vou te encher, tem vitória para você, tu vai quebrar, tu vai desfazer, tu vai entrar nesta guerra para você. Entre nessa guerra, entre nessa guerra, entre nessa guerra, entre nessa guerra, olha a 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 guerra, vai, 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 vai Entra nessa marcha, entra nessa guerra Entra nessa terra, entra nessa marcha Que é a mulher Entra nesse tá-tá-tá-tá-tá E tu vai quebrar no pra-pá-pá E você vai entrar no pra-pá Entra nesse mundo Mas quando os crentes se reúnem algo acontece O céu se abre e o fogo desce E quando os crentes se reúnem algo acontece O céu se abre e o fogo desce O fogo desce, o fogo desce No meio dos crentes isso acontece O fogo desce, o fogo desce Só no meio dos crentes isso acontece Quando os crentes se reúnem algo acontece O céu se abre e o fogo desce E quando os crentes se reúnem algo acontece O céu se abre e o fogo desce O fogo desce, o fogo desce Só no meio dos crentes isso acontece O fogo desce, o fogo desce Só no meio dos crentes Tão no meio dos crentes isso acontece O fogo desce, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce E abri a mão, tô aqui nesse lugar E abra tua mão aqui nesse pravar E abra a mão que aqui você vai entrar Receba essa espada para entrar Receba essa espada para guerrear Receba essa guerra para você Receba essa guerra que eu estou erga E brisa, 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 e brisa Vai, 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 vai Eu tô quebrando, eu tô quebrando Tô te tomando, tô te usando Tô me fazendo, tô te agarrando, tá? Irime tanto na terra do prazo Irime tanto, meu nome é Jeová Irime tanto, chamei nesse lugar E nasce bando, chamei pra te falar Eu tô quebrando, eu tô quebrando Tô me fazendo, eu tô quebrando Eu tô quebrando, eu tô quebrando E não tem galinha séria E nem tem sangue de pó Quem opera na nação profética É o Deus que tudo pode E não tem vela acesa E nem tem sétimo dia Quem guerreia aqui nessa noite Guerreia de noite, guerreia de dia Guerreia de noite, guerreia de dia Guerreia, guerreia... Guerreira, guerreira, guerreira Eu tô quebrando neste lugar Eu tô desfazendo, eu não vou chamar Eu tô visitando alguém por você E alguém vou quebrar no tatata E alguém vou quebrar no tatata Baixe por alguém Começa a baixar por alguém Pensa em alguém e começa a guerrilha Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Cheguei nesse manto, cheguei nessa terra Cheguei nesse manto, cheguei nessa guerra Cheguei nesse prônia, cheguei nesse praia Que pode impedir o meu trabalho Pisa na cabeça da serpente pra matar O dia todo ela tem toda a tribula Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana toda ela tem toda a tribula Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Ou baixa a terra na presença de papéis Ou baixa a terra na presença Ou baixa a terra na presença de papéis Pisa na cabeça da serpente pra matar O dia todo ela tem toda a tribula Eu tô cabrando, tô desfazendo Eu tô cabrando, eu tô rébi Eu tô vendo Eu tô cabrando, eu tô cabrando Eu tô cabrando, eu tô cabrando É glória e aleluia Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água até Quem quer água? Quem quer água? Beba dessa água Beba 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 Um, dois, três Um, dois, três Repita assim comigo Deus vai liberar Não tô ouvindo, você pode dar melhor Diga Deus vai liberar Mais uma vez Deus vai liberar Deus vai liberar Deus vai liberar Deus vai liberar O teu casamento Sairá O teu noivado Sairá A tua vitória Chegará E o banquete preparado está E de noiva Tu vai entrar 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 Na palma da mão Eu vou te envolver Repita comigo Aqui nesse lugar Liga tudo que tá travado Vai destravar Tudo que tá bloqueado Vou te desbloquear E toda a minha culpa Eu vou desfazer 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 Já desceu anjo Same aqui nesse lugar Pra guerria Pra guerria Só quem entende Vai entrar Nessa marcha de papai Nesta guerra de papai A espada tá cortando A providência Tá chegando E tá chegando E tá chegando O anjo Same Está quebrando Tá desfazendo E tô quebrando Guerreia, guerreia, guerreia Tu ainda tá aguentando terra Tu ainda tá aguentando terra Tu ainda tá parando terra Tu ainda tá parando Entra com esse anjo Nesse lugar Entra com esse anjo Nesse lugar Ele tá te convidando Para entrar Ele tá te convidando Para quebrar Ele tá te convidando Pra desfazer Ele tá te convidando Para marchar Marchar nessa terra De papai Quebra nessa terra De papai Entra nessa terra De papai E aí E aí E aí Música Se você entendesse, você não parava de pisar, de quebrar E nessa terra, entre nessa terra Olha pra outra irmã e diga assim, é hoje Diga é hoje, só quem tá ligado canta comigo É hoje, é hoje, que o inferno vai se abalar É hoje, é hoje, que a vitória o Senhor te dará É hoje, é hoje, que o inferno vai se abalar É hoje, é hoje Engraçado, quanto eu canto, eu vejo muito talento É noite de preparação É noite de se desligar do que é da terra e se ligar do que é do céu Igreja, não só é entrar Igreja, não só é cantar Igreja, não é só pregar Igreja, é para orar Igreja, é pra vigiar Igreja, é pra jejuar Igreja, é pra se envolver Nessa terra, para você Se envolver Não, não! Escola um irmão que tá do teu lado e vira assim pra ele Vira pra ele assim O que eu vou cantar pro Antony Tu vai cantar pro teu irmão Quem tá entendendo, diga a glória Eu vou cantar pro bom Antony E você vai cantar pro seu irmão Olhe pra ele Satanás já te falou E disse que ia te parar Satanás já te falou E disse que ia te parar Agora só de raiva Levanta tua mão Começa a adorar Comece a adorar Comece a adorar Comece a adorar Comece a adorar Adore, 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 adore Canto mais te perseguem, mais você cresce Quanto mais te perseguem, mais você cresce Quanto mais te humilhem, mais você cresce Quanto mais te afrontam, mais você cresce Quanto mais te perseguem, mais você cresce Mas você cresce, mas você cresce, mas você cresce Tem gente que acredita em pau Tem gente que acredita em pedra, Bruno Tem gente que acredita em pau Tem gente que acredita em... Então deixa eu acreditar Que quando eu marcho, tem livramento na terra De novo, o povo tem desse mistério No canto terra Tem gente que acredita em pau Tem gente que acredita em pedra Tem gente que acredita em pau Tem gente que acredita em preta Então deixa eu acreditar E quando eu marcho, tem livramento Tem livramento Tem livramento Tem livramento Tem livramento Desceu o livramento, chegou o livramento Dá livramento, livramento, meu Senhor Deus tá batizando com o Espírito Santo Eita! Dá livramento, livramento, meu Senhor Recebe o livramento, desceu o livramento Chegou o livramento, desceu o livramento É livramento, livramento, livramento De papai, livramento Amagedon, amagedon Guerra de Deus, gosto e trovão Amagedon, amagedon Guerra de Deus, gosto e trovão Tem que dar lugar e tem que dar 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 Guerra de Deus, voz de clovem, rebe canto, pereminar Pireminar Bem baixinho Olha como eu tô entrando nessa regra Dê três pulos, Márcia Seu a mãe Dê três pulos Cadê ela? Dê três pulos Pere de homens Dê três pulos, mulher Perme naí De novo Até tu entender Erga De novo É, me deixou Jeremi Tô te tomando Para quebrar Tô te tomando Pra te dizer Tô te tomando Pra desfazer Tô tá queimando em mim Canto, tereminar Eu tô queimando em mim Canto, tereminar Canto, tereminar Revestimento nesse manto, manto, manto pra Eu tô quebrando nessa terra, terra, terra pra Comece a quebrar Comece a quebrar Comece a quebrar Comece a quebrar Kebrei, 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 ke Tchau, 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 tchau. E eu vou cantar essa pra finalizar Quando Moisés estava diante do mar vermelho Moisés orou a Deus e Deus lhe disse assim Por que clameis a mim, Moisés? Diga a Israel que marche Sou eu, Jeová, guerreiro E a horda é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar A horda não é pra parar É pra marchar, é pra marchar Começar a dar lugar e deixar Deus te usar É pra marchar, é pra marchar De novo Quando Moisés estava diante do mar vermelho Moisés orou a Deus e Deus lhe disse assim Por que clameis a mim, Moisés? Diga a Israel que marche Sou eu, Jeová, guerreiro E a horda é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Começar a dar lugar aqui nesse lugar É pra marchar, é pra marchar A horde é pra entrar A horde é pra dar lugar A horde é pra tu marchar É pra marchar, é pra marchar Começar a dar lugar, deixar de te usar É pra marchar, é pra marchar E não pra aguar A igreja, ela é do pra Do rataté de Jeová A nação, ela é do pra Do pra de Jeová Essa banda, ela é do pra Do rataté de Jeová A igreja, ela é do pra Do pra de Jeová Entra no pra 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 Do rataté de Jeová A minha banda, ela é do pra Do pra de Jeová Meu guitarrista, ela é do pra Do rataté de Jeová Meu guitarrista, ela é do pra Do pra de Jeová Do cadar, ela é do pra Do rataté de Jeová Meu guitarrista, ela é do pra Do pra de Jeová Do pra de Jeová A minha banda, ela é do pra Do rataté de Jeová A minha banda, ela é do pra Do pra de Jeová O meu baixista, ela é do pra Do rataté de Jeová O meu baixista, ela é do pra Do pra de Jeová Do pra de Jeová Ai, meu baixista, Daniel Toca, menino, pra Jesus Daniel, ele é do pra Meu baixista, é de papai Meu baixista, é de papai Nessa terra, aqui nesse lugar A minha banda, ela é do pra Do rataté de Jeová A minha banda, ela é do pra Do pra de Jeová A percussão, ela é do pra Do rataté de Jeová A percussão, ela é do pra Do pra de Jeová O Moisés, ela é do pra Aqui dentro desse lugar O meu sobrinho, ela é do pra Do pra de Jeová Do pra de Jeová A percussão, ela é do pra Do rataté de Jeová A percussão ela é no bra, do bra de Jeová A percussão ela é no bra, do bra de Jeová Meu pateiro estelero é do bra, do reteté de Jeová Meu pateiro estelero é do bra, do bra de Jeová O Alex é do pra, do reto até de Jeová O Alex é do pra, do pra, de Jeová Entra no pra, entra no pra, entra no pra É o Seguim Havana, TV Xaló Ela é do pra de Papai, ela é do pra de Raul e Jó Ela é de Praga, Mãe do Terebi, Cantu de Terebi, Cantu de Terebi Aramã, Mãe do Terebi, até a propriedade do pra TV Xaló, ela é do pra, do reto até de Jeová TV Xaló, ela é do pra, do pra de Jeová Entela, ela é do pra, do reto até de Jeová Quem crê? Essa igreja, ela é do pra, do pra de Jeová Entra no pra, entra no pra, entra no pra O pra de Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Sadraque, Sadraque, Mesaque, Abedineiro É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei, quebrei, quebrei Eu te dei a orde, eu te dei a orde, terra Para você entrar no meu mistério desse lugar É culto de mistério desse lugar Mistério, 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 mistério Eu tô sentindo um varão muito hereditosa Tem um varão muito grande neste rei, mihai Olha o anjo descendo, olha o anjo quebrando Olha o anjo desfazendo todo, rei, mihai Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Cheguei, eu cheguei, eu cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Alaba, irime, elebê, cantu, terem, canturiterem E abre a boca, meu nome é rei da glória Estou desse lugar, eu estou Estou desse Quebra, 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 marcha nessa terra Desfaz, 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 desfaz Eu cheguei, eria, eu cheguei no merré Eu cheguei no erré, irime, alaba, ereme Olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério Eu conto um aqui nesse lugar Eu conto dois, se prepara Eu conto dois e meio Tá preparado pra dar três pulos e três glórias? Tu vai dar o maior pulo Que essa igreja já teve Com ato profético É, irime, diosa Olha pra outra irmã, diga, vai ser liberado Uma providência pra tuas mãos Tempo de vinte e quatro horas Uma providência vai chegar na tua mão Quem acredita? É, irime, diosa Olha o anjo nascendo É, me decanto, terem Eu vou contar de novo Eu vou contar de novo Eu vou contar de novo Eu conto um aqui nesse lugar Eu conto dois Meu nome é Jeová Eu conto dois e meio Aqui nesse lugar Eu conto três Pode pular Pode pular É, irime, alaba, ereme Irime, eleve, aramanduri Dereme, canturi, té Ereme, canto, 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 té Não mando, não mando Olha o 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 mando Vem pro mando Olha o 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 mando Olha a guerra Olha a guerra Guerra de papai Olha a guerra Guerra de papai Olha a guerra Guerra de papai Se você não quer dar lugar Ereme, canto, té Ereme, canto, ni, terem Me canto terifá No manto dessa terra Eu não perjeu vá Desce nesse rebroué Desce nesse rebrá Desce nesse recanto Desce nesse lugar Iri, iri Palavadou gemi Me canto terifá Me canto terifá Rebrá, o sal, o índio, o zemi, rá Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na ocres em santipapá Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai A terra não se muda Quem manda nela é Deus A terra não se muda Quem manda nela é Deus A terra não se muda Quem manda é herediosa Levanta teu dedo assim profético E dá o giro e manda a glória Dá o segundo e manda a glória Dá o terceiro e manda a glória E dá o quarto e manda a glória E dá o quinto e manda a glória E dá o sexto e manda a glória E dá o sétimo nesse lugar A roda vai girar, a roda vai girar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar Embaixinho, eu estou presente nessa terra Estou desfazendo o trabalho que alguém fez contra a tua vida Tudo que tava preso eu vou liberar Pra quem acredita, dê glória para mim, rei de osaí Rebrós, me entre a sé Eu digo para uma mulher que está nesse lugar Eu estou visitando o homem, viu, terra Eu estou indo lá naquele rei, diamante, rei de osaí Eu estou quebrando neste rebrós, marido Irimi, canturiterem, canturiterem Canturiterem, canturiterem, canturiterem Canturiterem, canturre, rei de canto, né, rei Irimi, comandara, sodei, rei, me canto, no rei Irimi, doza, o fim de gomené Irimi, canturiterem, canturiterem Como meu nome é grande, abra tua mão Abra tuas mãos e receba esse presente que está descendo Tcham! Ere, besol, lina, raio E está descendo esse presente em terra E está descendo esse presente em terra E está descendo esse presente em terra Receba, 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 receba Receba, receba, quem crê, quem crê, quem crê E está descendo esse presente em terra 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 Aleluia Quem acredita que tem um varão passando no meio da igreja Só quem acredita dá três bragos de glória Só quem acredita dá três bragos de glória E agora mergulhe, mergulhe nessa água Mergulhe nessa água O varão está passando Com grande rolo nas mãos Ele está desenrolando É mistério, irmão O varão está passando Com grande rolo nas mãos Ele está desenrolando É mistério, irmão O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem não entra no mistério Não vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem não entra no mistério Quem não entra no mistério Não vai receber O varão está passando Com grande rolo nas mãos Ele está desenrolando É mistério, irmão O varão está passando Com grande rolo nas mãos Ele está desenrolando Ele está desenrolando É mistério, irmão O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem não entra no mistério Não vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem não entra no mistério Não vai receber O mistério é de poder Olha o presente neste Reregui de canto Tere-me O mistério é de ar Meu nome é canto e não recanto Elevei como Tere-me Cantor e Tere-me Alabando e Tere-me Cantor e Tere-me O meu nome é Deus grande Cheguei nesse reemplazo E canto na terra Quem pode impedir o meu trabalho Ai, 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 ai Te impedir Eu cheguei aqui nesse lugar Abra a boca e glorifique Eu estou presente Meu nome é Jeová Já desci com o rolo nas mãos Aqui dentro pra te entregar Receba agora a tua vitória Eu decretei Aqui neste lugar É canto Tere-me Hey Hey E em tento E me canto na canto na canto Eu vejo uma espada sobre a face da terra E eu digo para minha igreja Meu nome é justiça nessa noite Eu estou liberando Uma causa na justiça Para alguém que está aqui Olha para o teu irmão Diga que aquela causa na justiça Está sendo liberada hoje Diga aí a causa será de vitória Quem acredita brabo que dê glória Nesse rebe canto O rebe canto Alavanturiterem Alavanturiterem Olha o varão Varão, 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 var Na igreja, ela é berga de camantuminência Entre com enência Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou E ao seu lado Miriam dançou Tu queres também guerrear Tu queres também guerrear Aprenda com anjo a machar Aprenda com anjo a machar Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou E ao seu lado Miriam dançou Tu queres também guerrear Tu queres também guerrear Aprenda com anjo a machar Aprenda com toca menino Olha o toque do anjo Olha o toque do anjo Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou Na dança Davi guerreou E ao seu lado Miriam dançou Tu queres também guerrear Tu queres também guerrear Aprenda com anjo a machar Aprenda com anjo a machar Dança, 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 dança Miriam Oh Miriam, tu pode dançar Oh Miriam, tu pode dançar Ô Miriam, tu pode dançar, ô Miriam, tu pode bailar Tu pode dançar na presença de papai Ô Miriam, tu pode dançar, ô Miriam, tu pode bailar Ô Miriam, tu pode quebrar, quebra, quebra, quebra na presença de papai Desfaz, desfaz, desfaz Nem canto, ereme, irigue, negana, alava, neme, cantuna e tereme É o toque do anjo, é o toque do anjo Dança, 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 Miriam Dança, 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 Miriam Ô Miriam, tu pode dançar, ô Miriam, tu pode bailar Ô Miriam, tu pode quebrar Chama as mulheres, Miriam, pega o pandeiro Toca Miriam, toca Miriam, toca Miriam Dança Miriam, quebra Miriam, entra Miriam Erem, irime, alava, neme, toca Miriam Só o idiozão Ei 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 Ur Tchau Irime, canto na terra Dança, Miriam E dança, 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 Miriam E dança, 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 dança Miriam Oh Miriam, tu pode dançar, dança Davi Dança Davi, oh Davi, tu pode bailar Oh Davi, tu pode bailar Na presença de papai Esse mistério é de papai Esse toque é de papai Essa dança é de papai Essa marcha é de papai E quebra, e quebra, e quebra, e quebra E quebra, e quebra, e quebra, e quebra E quebra, e quebra, e quebra, e quebra E dança, 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 dança Miriam E dança, 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 dança Miriam E dança, 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 dança Miriam A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMEMENTAL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu cheguei aqui nessa noite O meu nome é Jeová Eu entrei nesse comando aqui Aqui tento pra te falar Alegre o seu coração Que eu vou te abençoar A vitória ela já é certa Recebar aqui nesse lugar Eu te digo aqui nessa noite Eu cheguei pra te revestir Abra a boca e glorifica Porque meu nome é Rabiel Sobeste Iriguidu, 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 Iriguidu No Nibifá No canto Fá No canto Terra No canto Pra No canto Próvia Meu nome é Gana Eu quero ouvir a igreja cantando comigo assim O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus O que vim é se fazer aqui, povo de Deus Eu vim adorar a Deus Deus, eu vim, eu vim, você veio, eu vim adorar a Deus, o que vim é se fazer aqui nação profética, o que vim é se fazer aqui, povo de Deus, o que vim é se fazer aqui nação profética, quem veio adorar a Deus, o que vim é se fazer aqui, povo de Deus, eu vim Agora canta! Eu vim, eu vim, você veio, eu vim adorar a Deus Eu vim, eu vim, você veio, eu vim adorar a Deus Eu vim, eu vim, você veio, eu vim adorar a Deus Livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos Livra-me, Senhor, do fofoqueiro dos meus inimigos Livra-me, Senhor, da maldade dos meus inimigos Eu cheguei aqui nessa noite, o meu nome é Jeová Já desci aqui nessa terra, operando eu, quem impedirá? Eu digo para minha igreja, se prepare para cantar Tá descendo providência aqui Abre a boca pra dar lugar Eu cheguei nessa terra, 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 terra Eu cheguei nessa terra, nesse lugar, terra A terra não se manda, quem manda nela é eu A terra não se manda, quem manda nela é eu A terra não se manda, quem manda nela é eu A terra não se manda, quem manda nela é eu A terra não se manda, quem manda nela é eu Eu cheguei nessa terra, quem manda nela é eu Faz agora um ato profético O meu nome é Deus que já Abre a boca e glorifica E receba neste lugar Mergulha agora nesta água Mergulha, mergulha, mergulha Eu cheguei Na palma da mão Mergulha, mergulha, mergulha Quem acredita que eu tô quebrando Trabalho de bruxaria Aqui nesta noite dê glória para mim Mergulha, mergulha, mergulha Mergulha, mergulha, mergulha Eu cheguei aqui Eu tô quebrando obra de macumba Lá dentro daquele lugar Abre a boca e glorifica O meu nome é Deus de já Já desci aqui nesta noite Aqui dentro pra revelar Só quem acredita joga a mão pro céu Dê a glória pra Jeová Tá um anjo aqui do livramento Quem acredita no livramento? Quem acredita? Quem acredita no livramento? Só quem acredita no livramento Tá descendo o livramento pra tua casa Tá descendo o livramento pra tua família Tá descendo o livramento nesse lugar Abra a boca, receba Abra a boca, receba O que machu? Estou presente Que pode impedir o meu trabalhar Eu cheguei nessa terra dos vivos Aqui dentro remecanto Dereguemi Entre comemense e aprovo O meu nome é grande, sou rabi Eu estou presente nessa terra Olha só, olha só, olha só Quem quer te ver chorando Vai ter que te ver sorrindo Quem quer te ver pra baixo Vai ter que te ver pra cima Quem quer te ver humilhado Vai ter que te ver exaltado Porque Deus já preparou Uma mesa pra ele Oh meu Deus Oh livra-me Senhor Da oração contrária Dos meus inimigos Livra-me Senhor Do fofoqueiro Dos meus inimigos Livra-me Senhor Oh da maldade Dos meus inimigos Livra-me Senhor Segura Olha pra o termô Diga Deus está tentando Livramento Diga livramento Livramento do invejoso Livramento do fofoqueiro Livramento da oração Contrária de alguém Livramento de obra De macombaria Quem crê, quem crê Só quem acredita Joga a mão, joga a mão, joga a mão Rire Relergue de canto Dos deque Evite Osai Reprosmente Entre comemene Viafá Entre comemene Sede própria Só quem acredita no livramento Quando eu cantar Livramento Tu vai jogar a mão pra cima Vai dar o pulo Dessa cadeira E vai dar o glória E Deus vai te envolver Em uma marcha diferenciada Nessa noite Porque só veio aqui Nessa noite Bebendo a água Que eu tenho pra dar Aqueles que crê Oh livra-me Senhor Oh, 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 ooooh Pela varela de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela varela de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, 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 receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, 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 receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Receba, receba aí, sinta este poder de Jeová O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Se azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Se azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Se azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Se azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Se azeite quente não tá Trazendo um som porque é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Não falava em línguas Música 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 Está vazio, deixa ele transbordar Não falava em língua, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transbordar É um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar É um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele de encheira Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e deixa ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e é o poder de Jeová